Olá, foi aberta hoje em Bruxelas, na Bélgica, a segunda cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos e da União Europeia. A presidenta Dilma Rousseff está na Bélgica para as atividades da cúpula. O primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff foi com o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel. Eles conversaram sobre cooperação econômica e comercial com ênfase na ampliação de investimentos entre Brasil e Bélgica. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, participou da reunião. Após o encontro, a presidenta Dilma Rousseff concedeu declaração à imprensa. Eu queria dizer que nós tivemos hoje, nessa manhã, uma reunião muito produtiva, nessa oportunidade que nos deu a reunião, o encontro entre os países da CELAC e da União Europeia. O Brasil tem uma relação muito importante estratégica com a Bélgica. A Bélgica e as empresas belgas, elas têm uma presença muito forte no Brasil em várias áreas. E, ao mesmo tempo, nós temos uma relação comercial que importa desenvolver. Vivemos e trocamos ideias a respeito desse momento em que o mundo atravessa, no qual há o fim do superciclo das commodities e a necessidade de se ampliar a cooperação econômica, o comércio internacional e ampliar os investimentos. Discutimos sobre algumas áreas que são importantes para ambos os países. O Brasil acaba de lançar um grande plano de concessão e investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil, em algumas áreas, e têm grandes expertise na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, para nós é muito importante que essa relação se expanda. E, ao mesmo tempo, também definimos como sendo muito importante para nós, para ambas as economias, a cooperação na área de agricultura. Eu disse ao primeiro-ministro que o Brasil e o Mercosul estão em condições de apresentar suas ofertas comerciais para a União Europeia, e acredito que isso possa ocorrer nos próximos dias ou meses. E esperamos que, da mesma forma, essa questão evolua de forma satisfatória do ponto de vista da União Europeia. Ao mesmo tempo, agradecemos a parceria que a Bélgica tem tido conosco no que se refere ao programa Ciências Sem Fronteiras, do qual os estudantes que buscam universidades de alto nível para fazer seus estágios, suas bolsas, encontraram aqui na Bélgica um local e um acolhimento muito especial. Então, agradeci por ele. E, ao mesmo tempo, nos propomos a expandir essa relação. Expandir essa relação, inclusive acrescentando de forma maior a essas bolsas estágios. Estágios nas empresas, tanto aquelas que estão no Brasil, como nas próprias brasileiras que aqui investem. também discutimos sobre relações geopolíticas, trocamos ideias a respeito. Eu me congratulei pela abertura das relações entre Estados Unidos e Cuba, que encerra a Guerra Fria na América Latina e no Caribe. E também discutimos um aspecto importante, porque eu disse ao primeiro ministro, que nós teremos uma reunião dos BRICS, no qual vamos lançar tanto as diretorias e os conselhos de administração do Banco dos BRICS, assim como vamos dar prosseguimento e concretizar o acordo contingente de reservas. Basicamente, eu agradeço imensamente a recepção. Falamos sobre os Jogos Olímpicos e, obviamente, espero uma participação belga bastante expressiva e gostaria de agradecer as palavras extremamente fraternas quando o primeiro ministro me disse que uma parte do coração dele estava no Brasil. Então, agradeço em nome do povo brasileiro essa imensa gentileza. Quero dizer também que agradeço a acolhida muito fraterna, muito gentil por parte do primeiro ministro e agradeço também o fato de que tenhamos podido fazer uma reunião de tão significativa uma nova história para nossos países. Obrigado. Obrigado. Ao chegar na sede do Conselho da União Europeia para a sessão de abertura da reunião de cúpula, a presidenta Dilma Rousseff falou rapidamente com a imprensa sobre uma possível relação entre o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul pretende fazer a sua proposta e queremos saber se a União Europeia está pronta para isso. Do lado de dentro do Conselho da União Europeia, Dilma Rousseff encontrou-se com outros mandatários que participam da cúpula, como a chanceler alemã Angela Merkel, os presidentes do Equador Rafael Correia, da Bolívia Evo Morales e do Chile Michele Bachelet. Essas imagens foram feitas momentos antes da sessão de abertura da segunda cúpula CELAC União Europeia. E o comércio de bens entre os países que compõem o bloco quase dobrou na última década. O repórter João Pedro Neto está na Bélgica e tem mais informações sobre a relação comercial dos blocos. A capital da Bélgica é onde ficam as principais instituições da União Europeia. Um bloco político e econômico com o mercado comum, que reúne 28 países do continente. Aqui em Bruxelas, funcionam órgãos como o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, que é onde acontece a segunda cúpula entre os países da CELAC e da União Europeia, que reúne, além das nações europeias, os 33 estados latino-americanos e do Caribe. Ao todo, 61 países compõem os dois blocos e vão estar representados aqui na cúpula por chefes de Estado, de governo e outras autoridades. Os países da CELAC e da União Europeia têm juntos uma população de mais de um bilhão de pessoas. E além de fortes ligações históricas e culturais, tem também importantes relações econômicas. O comércio de bens entre os países das duas regiões quase dobrou ao longo da última década, superando a marca de 700 bilhões de reais no ano passado. De Bruxelas, na Bélgica, João Pedro Neto. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff na Bélgica. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.